Muito bem, então vamos continuar o nosso praticando no segundo ano, agora com biologia. Então a gente vai relembrar as nossas questões, lembrando que são quatro questões, vocês têm um tempinho aí para resolver, tem o chat também para participar caso tenham dúvidas e também para colocar a resposta de vocês. E aí no decorrer de cada questão a gente volta para fazer a correção e tirar as dúvidas, tá bom? Então relembrando aí que no segundo ano nós falamos sobre o sistema circulatório e aí a gente vai ficar com a nossa primeira questão. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E a alternativa D Atuam transportando o sangue de diversas partes do corpo em direção ao coração Nesse caso aqui, quem faz essa condução são as veias, tá bom? Então, ela também está errada. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto